Devocional. Palavra para hoje. Publicado pela Editora Vida. Tema de hoje. Confronte os seus medos. 2. Porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. 1. 7. Certo turista estava dirigindo pelo campo quando viu um velho fazendeiro sentado em uma cadeira de balanço em sua varanda. Atrás da sede da fazenda havia 75 acres de terra. O turista perguntou. Esta terra é sua? É, respondeu ele. Bem, o que o senhor está fazendo com ela? Está pensando em plantar algodão? Perguntou o turista. Não, tenho medo de que o gorgulho o coma. Respondeu o fazendeiro. E milho? Perguntou o turista. Não, tenho medo de que o gafanhoto o coma. Respondeu ele. Bem, perguntou o turista. E que tal criar gado? O fazendeiro respondeu. Tenho medo de que o preço da carne caia. Então, o que o senhor vai fazer com toda essa terra de primeira? Finalmente, o turista perguntou. Nada. Prefiro não me arriscar. É assim que você se sente? Quando opta por não se arriscar na vida, perde o potencial de sucesso, como perdeu aquela terra desvastada e estéreo. Enquanto o medo governar sua vida, você não irá se levantar pela fé e cumprir o seu destino. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Não é melhor se arriscar a fracassar e fazer o que Deus quer do que se arriscar a desagradar? Todos nós experimentamos o medo que faz com que queiramos recuar, mas somente aqueles que o vencem vão longe na vida. O Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Salmo 35, 27. Vencer o medo do fracasso começa quando se crê. Deus quer que eu tenha êxito. Fortalecido por essa verdade, você pode não apenas desafiar os seus medos, mas também derrotá-los. Mergulhe na palavra. Salmo 55, 22. Salmo 56, 4. Salmo 112, 6, 7. Adquira o Devocional. Palavra para hoje, nas melhores livrarias. Música